Ae maluco, é difícil você acreditar que um dia você pode sair Mas só que tem vez que um anjo sai sem vida No mundo do crime, o fragante do Pedro O fragante no peito do Pedro, o Pedro é preso Ele adiantava aqui nas esquinas do gueto E o tempo foi passando, porém, Pedro crescendo Me preocupei, é meu mano doidão, tá se envolvendo Eu vou lá, troco uma ideia com ele, mãe, cê tá me entendendo Pois essa vida é muito louca, é só veneno Já vivi nela e já vi que eu ia morrendo Tomara que ele entenda, eu te entendo E aí, Pedro, e aí, Zedinho Quanto tempo é, mas nunca te vi Fiquei sabendo que casou, teve um boyzinho E você é o mesmo bichurrinho Cê tá ligado, Pedro, que pra viver não é assim Mas esse é meu trabalho, não embaça não, Zedinho A nossa mãe, doidão, tá preocupada Mas lembro também quando ela me deixou na quebrada O fragante no peito do Pedro, o Pedro é preso Ele adiantava aqui nas esquinas do gueto E o tempo foi passando, porém, Pedro crescendo Me preocupei, é meu mano doidão, tá se envolvendo Eu nunca acreditei que isso aconteceria Meu amigo na rede e o sangue escorria Mas na frente, trombado no meio da sala Pro galeguinho só sobrou as lembranças da quebrada Amigo que tentou correr, só que não conseguiu Entrou no beco e lá no beco mesmo ele caiu Lembrança de amigos que hoje dói no coração Lembrança de todos os parceiros que viveram aqui, meu irmão Só que hoje pra mim só resta recordação E hoje dói doidão, cê tá ligado, meu irmão Com atitude e respeito, paz e amor e humilhão Pois hoje eu olho pro céu e digo amém, meu irmão Esquina do gueto e o tempo foi passando, porém, Pedro crescendo Me preocupei, é meu mano doidão, tá se envolvendo